Aqui não tem samba, muito menos mulatas, mas isto é uma festa de carnaval, no México. Esta é a cidade de San Nicolas de los Ranchos. Aqui, há 60 anos, os mais jovens pintam o corpo de preto e usam máscaras para cair na folia. Quem não quiser participar, corre o risco de ser pintado também. Claro, se as pessoas não quiserem ficar completamente negras, existe uma saída, dar algumas moedas aos foliões. Quem não tiver dinheiro, sem problema. O mais importante aqui é se divertir.